Ei, oooh! Ei! Ah, ieau! Fua, fua, rapio, sol! Fua, fua, rapio, sol! Fua, fua, rapio, sol! Fua, fua, rapio, sol! Eu sou um círculo Eu sou um triângulo Eu sou um quadrado Eu sou um retângulo Uma forma que eu sou Eu sou um quadrado Quantos quadrados tem aqui?